12 horas e 23 minutos, quem vem agora aqui na tela é Rairiane da Mondelli Brasil, dá o recado Rairiane. Você que está me assistindo aí agora, para o que você está fazendo, presta atenção nesse recado. Se você está procurando uma oportunidade para conquistar a sua independência financeira, você vai encontrar na Mondelli Brasil. Com a Mondelli Brasil você pode ganhar uma renda extra e começar a pagar as contas atrasadas. Faça o seu cadastro e a cada R$ 200 em compras, você ganha um cupom para participar da campanha que te dá prêmios. Olha quanto prêmio legal, gente. Tem máquina de lavar, celular, e-fryer, panela de pressão elétrica e TV. Não fique de fora dessa, seja um revendedor ou revendedora Mondelli Brasil. Cadastre-se ligando agora no nosso call center no 3211 3111 ou no WhatsApp no 99340 3927. Ou então baixe nosso aplicativo e acompanhe todas as nossas coleções. Visite também nossas quatro lojas na Eduardo Ribeiro, Rui Barbosa, Zona Leste e Manoa. Mondelli Brasil, a marca da moda. Volto com você! Obrigada, Rairiane. 12 horas e 23 minutos. O corpo do autônomo David Campos Limeira, de 38 anos, foi encontrado hoje pela manhã em Igarapé, no Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. O corpo, familiares relataram que o corpo, que a vítima estava desaparecida há dois dias e que depois desses dois dias o corpo foi encontrado, infelizmente. Por conta da correnteza, o corpo teve que ser amarrado em uma corda até a chegada dos bombeiros. A área foi isolada por policiais. A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal. Você está acompanhando o momento da retirada, infelizmente, do autônomo, do córrego em que ele foi encontrado e foi levado ao Instituto Médico Legal. O corpo de bombeiros, mais uma vez, teve que fazer esse duro trabalho que é fazer resgate de corpos na nossa cidade. Os ingressos para o jogo do Vasco e Corinthians começaram a ser vendidos hoje. Quem foi lá acompanhar e traz os detalhes é a Meixa Piama. Márcia, as vendas para o ingresso desse jogo Vasco e Corinthians, que acontece no próximo dia 4 de maio, às 6 horas da tarde, aqui na Arena Amadeu Teixeira, começaram hoje, 9 horas da manhã. A fila se formou bem cedo, mas está bem tranquilo aqui a movimentação dos torcedores. Muitos deles chegaram aqui com a camisa do Vasco da Gama, já para dar aquela força positiva para o time. Esse jogo, os times que se enfrentam na terceira rodada do Brasileirão, aí vão se enfrentar aqui na Arena da Amazônia. Eu vou tentar conversar com alguém que já está aqui na fila, vou conversar com esse torcedor. Vem comprar o ingresso para o jogo Vasco. Estou vendo que você é vascaíno, né? Vascaíno, vascaíno. Fanático, sócio do torcedor do Vasco. Sou membro também da torcida organizada do Vasco, da Força Jovem. E vamos aí, todo jogo a gente está marcando presença, todo jogo a gente... Já arrisca um placar? Já arrisca um placar, arrisca um placar. 2x0 para o Vasco. Ok, muito obrigada. Eu comecei agora com um dos torcedores aqui do Vasco da Gama, que veio comprar o seu ingresso. É importante ressaltar que os torcedores que querem adquirir o seu ingresso podem vir aqui na bilheteria da Arena da Amazônia e tem que trazer também um quilo de alimento não perecível, mas também os torcedores podem garantir o seu ingresso no site oficial do PAMP. Então, não perde dia 4 de maio esse grande jogo Vasco e Corinthians. Márcia, eu volto com você. Obrigada, mei chapeama. Agora eu volto com o Emerson Santos, que vai trazer um super recado para a gente da Sky, hein, Emerson? Isso mesmo, Márcia. Eu tenho um recadinho muito bacana para você, nosso telespectador. Você está pronto para dar uma virada na sua TV? É para mudar a maneira de assistir TV mesmo. Vai ter filmes, esportes, desenhos, séries. Quando e pelo tempo que você quiser. Eu estou falando, minha gente, do Sky pré-pago, a TV que você recarrega. Assim, você compra o equipamento e ele é seu para sempre. Depois, é só instalar e recarregar com os pacotes da programação Sky que mais combina com a sua família. Tudo isso sem mensalidade. Isso mesmo, tem pacotes até com 2 anos de programação HD e mais de 100 canais, incluindo os canais abertos digitais. É muita diversão com qualidade, som e imagem. Tudo com recargas a partir de R$ 18,90. Isso mesmo, R$ 18,90. Tem como ser melhor? Tem sim. Se você comprar agora mesmo o equipamento, ainda leva garantia estendida. A Sky pré-pago chegou para mudar a sua vida. Liga agora mesmo, 9-9272-5434. 9-9272-5434. Compre o seu Sky pré-pago e recarregue. E viva muitas emoções. Márcia! Vamos lá, você que está aí do outro lado. Dia 27 de abril no pódio da Arena da Amazônia. O maior show de forró dos últimos tempos. Venha matar a saudade da maior banda de forró do planeta. Calcinha preta em sua formação original. E balançar no pé de serra mais estourado do Brasil com a banda Saia Rodada. E ainda show de abertura do forró ideal. Forrozeiro raiz. Não pode ficar de fora. Espera aí que eu vou fazer a pose para quem bater a foto agora. Vai levar... Tem dois pares de ingresso só para o agora, hein? Atenção! A pessoa pisca também, tá? Não, não vou fazer a pose da quebrada, não. Pronto, já. E você que é telespectador do programa da comunidade, não precisa comprar o seu ingresso que está aqui, ó. Venda nas centrais. Alô, ingressos. No Sumauma, Manauara Shopping. No Sumauma, no Manauara e na Amazônia Shopping. Promoção na Tiva FM e uma realização da fábrica de eventos. Informações 3303, meu Deus do céu. Volta o TT, vou pegar o telefone. 3303-0100. E atenção, programa com sorteio agora. Manda foto que a gente vai entregar pelo WhatsApp, tá? Foto valendo pelo WhatsApp. E atenção, quem ganhou o primeiro par de ingressos? Vanessa. Cadê Vanessa? Vanessa, de repente não mais. Na pose da quebrada, né, Vanessa? Cadê o outro ganhador, o outro ganhador? O outro ganhador, atenção, o outro ganhador. Vamos lá. Olha aqui, tá aqui, porque esse aqui já é da Vanessa, tá, minha gente? Aqui já é o do outro ganhador, ó. Par de ingressos aqui, ninguém vai sozinho, não. Porque pra dançar forró tem que dançar com alguém. Não dá pra dançar forró sozinho. Tem que dançar forró com alguém. E tá aqui os dois pares de ingressos desse alguém, que vai levar alguém pra poder ir lá pro forró da calcinha preta. E eu continuo esperando a foto. Vamos lá, pessoal, que tá aí do outro lado. Vamos. Traz a foto. Rogério, levou. Ei, Rogério. Ainda faça a foto pra ficar bonita. Rogério, ainda me pega desprevenida. Levou, vem buscar. 12 horas e 31 minutos, vem buscar hoje, viu, Rogério? Que o show é amanhã, né? Amanhã. 12 horas e 31 minutos, vem buscar com a produção. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. Um grande beijo pra você, um ótimo fim de semana. A gente se vê na segunda-feira. Tchau, pessoal. Mas não sai daí, não, porque tem socorro, Sampaio. Não fala, Amazonas. Socorro. Tá pronto, socorro. Tchau, tchau. Tchau.